Olha, que loucura isso! Conta pra gente, por favor, ligeiro, mais de 30 bombeiros estariam isolados por causa do temporal. É no litoral norte, imagino, não? Isso mesmo, Bate. Foi em São Sebastião. A informação que chegou pra gente é que voltou a chover muito forte no litoral norte e que o prefeito e mais 34 bombeiros estão, neste momento, ilhados lá naquela região. Informação confirmada, então. Cerca de 34 bombeiros e também homens da Defesa Civil que estão fazendo buscas lá na região, fazendo buscas a um senhor que está desaparecido. Estão, inclusive, lá com aeronaves, lá nessa região de São Sebastião. Eles estão ilhados neste momento por causa da chuva que voltou a cair lá naquela região. Bate. É, mas estão bem, né? Estão isolados devido às condições climáticas e também, provavelmente, de algum tipo de deslizamento de terra, mas não há perigo, nenhum está correndo risco, é isso? Isso. Eles estão presos no bairro Baleia Verde justamente por causa das chuvas fortes que voltaram a atingir a região. Mas eles estão bem. De acordo com o prefeito, são 40 homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que estão lá na região fazendo buscas desse senhor que está desaparecido. Só que como voltou a chover muito forte o Morro da Baleia, esses agentes estão lá nesse local, nesse estado de emergência e tem previsão de mais chuva forte pro trecho. E também a rodovia está interditada, não tem passagem de veículo no sentido Praia Preta. Por isso, eles estão interditados, estão isolados nesse ponto. Bate. Percy, nos preocupa porque você imagina só se os bombeiros estão isolados, os riscos que ainda correm a população. Quem insiste a descer pro litoral norte de São Paulo? Um grupo de amigos estava planejando ir pro litoral ainda, sabe? Nas áreas que foram afetadas. Não é a hora, né, Percival? Eu acho que é preciso deixar a situação ser restabelecida, a situação voltar sob controle e aí sim retomar a rotina por lá, que vai ter que ser retomada até por causa da economia da cidade, né? Das outras pessoas que dependem do turismo pra sobreviver. Mas essa não é a hora. Atenção, Brasil. Uma pessoa foi encontrada morta. É a Tainara. Abre a imagem do lado esquerdo. Isso é São Sebastião ainda, né? Olha, força d'água. Isso é de hoje, Zama? O que é isso, Percival de Souza? Eu pensei que fosse imagem de arquivo, mas não. Isso é de agora a pouco, de acordo com as informações que me passam. Me corta pro helicóptero, por favor. Eu já volto pra essa imagem da Cachoeira de Lama. Aqui em São Paulo, motoristas ainda ilhados, os motociclistas vão se arriscando. Quando você tem uma tempestade e aparece aquele sol de agora a pouco, aquilo é ainda mais perigoso, porque dá uma falsa sensação que a situação tá sob controle e não está. Ó a cratera aí no meio, ó. Ó a cratera disfarçada, a cratera maquiada aí com a água da enchente. Se cai numa cratera dessa daí, um abraço, hein? Hein? Se o carro cai numa cratera como essa aí, um abraço. Ou se uma pessoa andando no meio do alagamento cai numa cratera como essa, dependendo da profundidade, ou vai morrer afogado, ou então vai torcer o pé, pode se afogar, ou então já sai com a perna quebrada. A cratera é gigante. Que lugar é esse aí que o helicóptero tá mostrando ao vivo? 6h13 em São Paulo, por favor. Agora com imagens ao vivo, Bate, do Jardim Japão, em Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo. A gente vê aí motociclistas e motoristas se arriscando em meio a esse alagamento, diversas ruas completamente tomadas pela água em Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo, como a gente pode perceber. Olha, mais uma vez, mais um veículo se arriscando, passando por esse alagamento que atinge, neste momento, Itacoaxetuba. Bate. Edu, eu vou pedir para o Edu colocar do lado esquerdo as imagens da Cachoeira de Lama, que tá caindo agora no litoral de São Paulo, e peço também para que o Fábio Ligeiro entre em contato com a assessoria de imprensa dos bombeiros, nos atualize a situação. E aí E aí E aí E aí E aí